Fala pessoal, o Kiki tá falando é o Thiago e né, gameplay com o Tiki né, vocês pediram gameplay com ele, então eu tô trazendo aqui pra vocês, eita, até bugou aqui, ô louco Lembrando que vai sair com o jogar de Tiki tá, depois de dois vídeos né, então é muito importante que você esteja inscrito pra não perder esses vídeos, ok? E também eu peço pra você ir né, no clube, o canal agora tem um clube, só tem cinco membros se eu não me engano, cinco ou seis E cara, só tá eu e outro jogando, que é esse aí ó, esse 01 CCKY, é só eu e ele que estamos jogando cara Bom, vamos colocar um aplaudir aqui ó, um parabéns pra ele ó, que ele, cara, ele sim tá jogando E cara, as regras simples né, respeito, 15 dias off se não me falar nada, é ban, e né, você também tem que jogar tá Se eu ver que você não tá jogando, tá com poucas fichas, aí vocês vão ver, ok? Beleza, já achamos uma partida aqui, beleza Bom, uma dica geral né, que eu aprendi foi com um pro player né, que é o Crayman, 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 acho que é Que ele, ele, ele ensinou cara, que pra jogar de Tiki tu não tem que dar predict, tá, tu não tem que dar predict Tu tem que cancelar as áreas, ok? Tu tem que bloquear, entendeu? Por exemplo aqui ó, aqui onde eu tô É uma coisa que vocês tem que bloquear, tá, eu vou jogar ali, ó, bem ali onde eu coloquei o spray ali ó, entendeu? Ali cara, vocês tem que bloquear, só tem que jogar ali ó, e bloquear ali, ok? E nesse mapa aqui, uma dica de composição, é, um sniper, né, no meio mais ou menos ali, um Eugênio, também pode ser né E um controle como, uma pan, né, uma pan ali, né, do controle ali, ou uma MZ, no caso a MZ aqui ó, tá certa a posição dela né, pra tentar me contestar e tudo mais Nossa, mano, foi, é, foi, a Nani aí jogou banho, tá, o pro, tá, a Nani aí tá lá, ok? Mataram a Nani? Não, não mataram a Nani Ok, tá, ó, só, só bloqueando, tem que bloquear, ó, porque aí cara, o pessoal ele tem medo de ir pra cima, né, porque o Tiki já jogou as bombinhas ali Pô mano, ninguém vai querer ser louco de ir pra cima, né? E se o cara for louco de ir pra cima, bom, você manda outra bombinha e né Eu tô com esse acessório aqui cara, sinceramente o primeiro acessório é melhor, mas eu tô com esse acessório aqui porque né Aleatório né, então, só por isso mesmo, tá, o problema é que eu não tenho o poder da estrela, se eu tivesse o poder da estrela É, tanto de cura quanto de recarga seria muito bom, velho, vamos lá, pum, sorou, beleza, bomba, pum, matou ainda Tá, ganhamos, GG, ok, pegamos outra partida, agora veio o que eu falei pra vocês né Vamos lá, um controle Tá, ah mano, o ruim que foi todo mundo ali Tá, ok Vamos tentar retomar a área aqui, beleza Ok, e tá passando uma moto desgraçada, só pra atrapalhar meu vídeo né Ai, quem nunca né Bom, colocar esse novo pin aí Eu não achei tão legal esse pin aqui, cara, na moral Pin não, que pin? Spray, ô, ô, eu tô louco Tá Ai, 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 caraca Tá louco O ruim do dia é que ele demora pra carregar, cara Tá louco Tá, vai lá, vamos tentar bloquear lá Se meu time colaborar, mas o meu time não vai colaborar né Vamos tentar dar uma voltinha aqui, beleza Ai, ai, ai Vamos lá Jogar no meio ali pra cancelar a área Pegar ali Eles vão querer ali Boa De ter feito, cara, eles queriam ir ali Joguei ali Tá, pega aí Piper Tá, eu vou deixar a Piper pegar Porque ela já tá com o super, ela só foge Ok Vamos jogar ali no meio pra cancelar ali Ai, mano, tá vendo O problema é que vem inimigo de tudo quanto é lado, cara Tá Tá, Piper teve que sair embora Vou tentar acabar com essa Lola aqui Ok, vamos jogar a cabeça pra cá Aqui Não, 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 não É, eu fui, fui, é Fui burro nessa aí, né Mas enfim Ok Vamos lá, vamos tentar de novo Piper usou bem errado o acessório dela, na moral Tá Vamos, nossa, mano Que Lola chata, cara Essa aí tá assistindo meus vídeos, hein Tá assistindo meus vídeos Ok Cabeça Vamos avançar Vamos tentar Vai Tomou Boa Não, Piper Não, não, não Piper Não, não, Piper O que que tu fez, Piper Vai, vai, vai Volta, 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 volta Não, não, não Ai, não, não, não Perdeu, perdeu, perdeu Vai, mano Vai Super, 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 super Ah, não, velho Não A Piper não podia ter feito aquilo, cara Ela tinha que matar e recuar, cara Na moral Ai, não, cara Ai, não Ai, eu tinha que ir ruim de perto ainda, cara Vai, vamos tentar Ah, não vai, cara Vamos lá, mas Bom, pessoal Bah, mano A Piper rateou muito, cara Ela pra ter voltado Bom Pegar um outro lançador, cara Mano Meu lançador é horrível Tá Bom, o Squeak Ele não tá Assistindo meus vídeos, né Porque Segundo acessório Tá bem melhor, né Tu joga o segundo acessório Aqui onde tá a minha mira Nossa Tá louco Tá, o Leon Tá, eu Caraca Mano, eu achei que fosse um clone Cara Tá, esse Leon foi inteligente Se essa foi a intenção dele Ele foi muito inteligente, cara Na moral É porque a gente já Tipo Já nem atira mais em clone, cara Quem atira em clone de Leon Né Tipo Né Tá, o Leon foi muito inteligente nisso Muito inteligente O problema é que ele tá com o super Cara Se ele entrar numa moita Geral vai ficar louco Ou não, né Porque tem minhas bombinhas aqui É bem o que eu te falei Ó Só bloqueando a área, ó No meu caso Eu tô fazendo meu papel, cara Não tem como tu cuidar De dois lugares ao mesmo tempo, né Se eu tivesse com o poder da estrela, né Aí sim, né Seria outra coisa Né Mas Eu não tô Tá, ok Só não seja louca Beleza Aí, boa GG, mano Aí tão arregaçando Beleza A Belly Kuxis continuar Né E o Sprout não Vamos lá Toma De novo um Skick Tá, ok Ok Vai aqui Oi O pai tá Ó Rapaz Desviei de tudo aqui Ô louco, mano Movimentação tá Aí, boa Muito bem Vamos bloquear Ó Olha a importância Ó Ai, é pouco dano Mas é pouco dano Que dê pouquinho, pouquinho Olha o estrago que faz Ó Boa, mano Cabeça muito boa posicionada Vamos bloquear lá Vamos bloquear aqui Tô vendo que esses Skick vai aqui Ó Opa Eita, calma lá Calma lá, calma lá Que agora eu me desengoncei Me desengoncei Calma aí Ah, mano Me confundi aqui Véi Perdi o controle Tá, vamos voltar Tá Tá, boa Mano, esse cara Não tá sabendo Não tá vendo meu vídeo Cara Tem vídeo meu Ensinando como jogar Agora o Squeak Aliás, eu acho que Vou até refazer o vídeo Né Eu vou fazer uma enquete Cara Aí vocês vão colocar Qual o brawler Que vocês querem Que eu refaça o vídeo Né Porque Três brawlers Mudaram completamente Mano É surreal Né Enfim Tá, essa partida aqui A gente acha que já vai ganhar GG Vou colocar um novo spray aqui Beleza Beleza Ok, né Vamos jogar uma última partida No meu modo favorito O problema Cara, eu amo esse modo Mas eu não jogo muito ele Por quê, cara Por quê? Por quê? O pessoal não fica na zona É isso O pessoal não fica na zona Olha, já morri de algo Esse é o único problema, cara Tipo Pô, mano É tão difícil assim, cara É tão difícil E tipo Ah, por que que tu não fica na zona? Bom Se eu tivesse com outro brawler de controle Eu ficaria, né Mas o tique Não é pra ficar na zona O tique é pra ficar mais ou menos atrás Né Da lateral ali, né Naquela lateral ali fechada Pra atacar os adversários Opa O pouco aqui Opa Aí, boa Beleza Nossa Saúde do frente Tá Joga a cabeça Nossa Mataram bem antes Ô, louco Tá Ó, ó Cabeça ali Ó, ó Tá O pouco tá ali Vamos ter que ter cuidado Com esse pouco na lateral Mano Pouco na lateral Pouco tem que ser no meio Dá pra tu ver Que é aleatório, cara Porque Nossa Tá Fica aí, mano Contesta Vocês tem que contestar, cara Contesta, mano Nossa Vai, pega ali Boa Pegou Desengonçou Atacou ali Vai Ai, mano Eu vou me curar aqui, hein Na moral Aí, beleza Vamos voltar Vou atacar Aí, meu patrão Ó Agora sim, ó Agora sim, mano Mano Cara Sinceramente Não é toda hora Que eu vejo Uma equipe assim, cara Essa equipe Foi muita sorte Eu ter pego uma equipe assim Ó E ganhamos GG Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando que vai sair vídeo Como jogar de tique E outros dois Então é muito importante Que você esteja inscrito no canal Pra não perder esses vídeos E também, né Clube do canal Link na descrição Se você quiser entrar Ok Então Fui Tchau 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 Tchau